Amor da minha vida, desculpa se eu não sei demonstrar o suficiente pra você sobre o meu amor. Mas é que antes eu achava o universo inteiro lindo. Mas quando você apareceu na minha vida, os meus pensamentos sobre o universo mudaram. E agora eu tenho um universo inteiro na minha frente, só pra eu admirar você. Por isso me desculpa se eu não sei demonstrar o suficiente o quanto eu te amo. Saiba apenas que você é tudo pra mim. Ah, peço que continue e fique comigo, amor. Coladinha comigo pra passarmos a nossa vida inteira. Curtindo o abraço, o amor, o carinho, a nossa existência. Você é uma mulher fabulosa, incrível. Ah, por todo amor que sinto por você que vai além de gestos, carinhos, momentos. Você me fez me sentir vivo e feliz. Ficar com você é como se estivesse eternamente em paz. Como explicar o porquê do meu amor por você não tem como. Você é o meu universo, com você descobri o que é amor de verdade. Admiro muito essa mulher fabulosa que você é. Te amo, você é a luz da minha vida, o amor da minha paixão. Amo tanto você. Tento todos os dias me tornar um homem que você ame também. Quero ser o homem que mereça todo o seu amor que transborda. Ah, em meio a tantas tempestades da vida, você é a calmaria que faltava. Sei que quero te dizer também que vai ter dias que a gente não vai estar muito bem. Mas se estivermos lado a lado, um com o outro, tudo vai dar certo, amor. Tudo vai ser perfeito, pois tudo é perfeito quando temos amor dentro do nosso coração. Ah, se eu pudesse estaria com você agora, meu bebê. Minha linda, pois com você me sinto feliz, abençoado. Me sinto amado, amor. Conheci você e você é incrível. E eu sei que vamos dar muito certo. Porque você tem um jeito tão único, tão seu, tão linda. Eu vejo beleza até nos seus defeitos, amor. Você é a alegria do meu coração. Não precisa ser perfeito do nosso amor, não. Só precisa ser amor. Só precisa ter respeito. Só precisa dar valor, não é mesmo? Por isso eu quero me apaixonar por você e nunca me cansar de estar ao seu lado. Sabe, quero dias felizes, amor. Quero dias alegres. Quero você nos meus dias para que essa alegria se complete. Porque encontrar você foi a melhor coisa da minha vida. Pois você me aceitou como sou. Me aceitou com os meus problemas, com os meus dias ruins, com os meus defeitos. E mesmo assim você escolheu ficar comigo. Para me ajudar a resolver superar, me amar e me tratar como um homem único em sua vida. É raro encontrar pessoas assim, amor. Por isso a você eu dou todo o respeito e valor do mundo. Pois o homem que sou hoje não é o mesmo que era antes de te conhecer. Juntos nos tornamos o casal perfeito. Um casal que apesar dos obstáculos permanece sempre juntos. No amor, na fé, na esperança de dias melhores. Você me transformou em um cara apaixonado. Pois você é a resposta das minhas orações. Você é do jeitinho que eu pedi pra Deus. É incrível demais o jeito com o qual você cuida de mim. Me dá força quando eu tô fraco. Me faz sorrir quando estou em um dia triste. Você me ajuda quando eu não tô bem. Me entende quando eu fico mal. Você é incrível, meu amor. Você coloriu meu mundo de novo, sabia? Eu nunca imaginei que pudesse existir alguém tão incrível quanto você. Eu sou muito grato a Deus por ter te colocado em minha vida, amor. De verdade, amo passar o meu tempo com você e quanto mais tempo eu fico com você. Mas eu vejo como te amo e como eu preciso de você mais do que tudo nessa minha vida. Pois depois que você chegou, eu me tornei outro homem. Os planos da minha vida mudaram. Em tudo que eu pensava, você estava no meio. Você se tornou a minha prioridade. Nunca jamais imaginei que o amor da minha vida seria exatamente como eu sonhava. E muito mais. Você é o meu presente de Deus. Você é o meu presente de Deus. E eu vou cuidar de você pra sempre. Pois eu amo você. Você é a minha vida. O meu bebê. Um beijo do seu mineirinho apaixonado. Apaixonado por vocês.